O Sr. Peter é muito rico. Aqui tem um avião. Tem um avião, muitos carros. Sim. É muito, muito rico. Mas você vai ganhar dinheiro e ganhar dinheiro? Eu espero ganhar dinheiro. E apanhar umas boas botas. O que estão fazendo aí? O que estão fazendo? Procurando essa bens. Vamos. Vamos. Mas é para você depois voltar ao vivo. Mas é para você depois voltar ao vivo. É para você filmar. Boa tarde. Como você está? Vem? Cansado? Sim. Sim? Você está falando com o Diego na boca. Você está brincando muito tempo. Sim. Sim? Boa tarde. Mugo, boa tarde. Boa tarde. O que você está fazendo aqui? Eu estou brincando. Estou brincando. Brincando? Sim. Não quero ir, Diego. Não quero filmar. Olha aí. Muito perigoso. Tenha cuidado. Quem quer? Quem quer? Quem quer sair ao filme? Sacarias? Sacarias? Angela? Ricarda? Todos. Muito bem. Quem tem? Tem um filho? Tens um filho aqui? Como se chama? Como se chama teu filho? Andrés? Adéls Adéls Eu posso ver o seu filho? Posso ver o seu filho? Ah, aqui? Este é o filho de Ricardo, se chama Andrés Muito bem Vamos ver a aldeia? Sim? Vamos ver a aldeia? Para um lá aqui mesmo Sim? Vamos Espera Para um lá aqui, vamos levar aqui Vamos Sim Para um lá aqui mesmo, ver Não, não Não, não Eles podem vir também Eles podem vir também Eles podem vir também Não, não É muito bom Então ficou muito bom Porquê? 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 Vamos porquê? 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 Não, não, não.